Bom dia pessoal, mais uma estratégia do crime aí para puxar motocicletas. Essa motocicleta foi puxada ontem, foi furtada lá de frente ao shopping tropical, no bairro Renascença. E os indivíduos utilizaram esse terminal de encaixe para furtar a motocicleta. Como funciona? Eles estouram aqui o painel da motocicleta, estouram o painel, põem para fora o cabo da chave e simplesmente encaixam. Mas encaixam aqui, já dá para ver que ligou o fiscalerta, a moto já está funcionando. Agora a partir do ponto, em questão de segundos, essa moto foi furtada. Legenda Adriana Zanotto